Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. A questão diz assim, um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Segundo, o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Então, de acordo com essas alternativas, vamos analisar o que está acontecendo em cada parte da transformação. A primeira parte que eu vou analisar é a parte AB. Na parte AB, nota que a pressão é sempre a mesma. Então, na etapa AB, eu tenho uma transformação isobárica. Que foi o que ele disse aqui, que AB é isobárica. Na transformação isobárica, a pressão final é igual à pressão inicial. Com isso, se a pressão não muda, eu posso dizer, então, que, nesse caso, o trabalho, que é igual à pressão vezes a variação de volume, Então, como o volume aumentou de V1 para V2, o meu trabalho vai ser positivo, maior que zero. Certo? Outra coisa, quanto mais afastado a isoterma estiver do eixo de origem do gráfico, maior a temperatura. Então, eu posso dizer que, se a temperatura em A é menor que a temperatura em B, a quantidade de calor também aumentou. Até porque o volume também variou para mais. E a gente também pode dizer que, se ΔU é igual a 3,5 de NRT e eu aumentei a temperatura, eu posso dizer que a minha variação de energia interna também foi positiva. Beleza? Agora, vamos pensar no processo BC. No processo BC, é uma etapa isocórica, ou seja, isovolumétrica. Se é uma isovolumétrica, o meu V0 é igual ao meu V. Então, se não ocorre variação de volume, o meu trabalho, que é pressão vezes variação de volume, o meu trabalho vai ser igual a zero. Não é? Então, a gente pode dizer que, nesse caso, o trabalho é igual a zero. Agora, veja bem, a temperatura diminuiu, não é? A gente não pode dizer que a temperatura em C vai ser menor que a temperatura em B. Se a temperatura diminuiu, eu posso dizer o quê? Que a quantidade de calor também diminuiu, porque ele perdeu calor. Certo? E, se a temperatura diminuiu, a variação de energia interna também diminuiu. Por que vai valer a temperatura? Certo? Se diminuiu a temperatura, diminuiu a variação da energia interna. Agora, vamos pensar no CD. CD não, CA. No CA. De C para A, a gente sabe que é uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. Se a temperatura permanece constante, o que eu posso dizer a respeito do trabalho? Cara, o volume não diminuiu, ele não era de V2 e ele foi para V1. Trabalho não é igual a pressão vezes a variação de volume? Se o volume diminuiu, o trabalho também diminuiu. Certo? Outra coisa que a gente também pode dizer é o seguinte, que, se a temperatura permaneceu constante, a variação da energia interna não variou. Ela ficou igual a zero, porque ela também ficou constante. Agora, a quantidade de calor vai ser menor. Por quê? Porque se a temperatura está constante e o volume diminuiu, eu posso dizer que ele fez o quê? Perdeu calor. Certo? Ele liberou calor. Então, o que ele falou aqui? Vamos na primeira. O gás libera calor de BC e CA. Em BC, ele perdeu calor? Perdeu. Em CA, ele perdeu calor? Perdeu. Então, essa aqui está verdadeira. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo no processo AB e no processo BC. No processo AB, ele é maior que zero, mas no processo BC, ele é igual a zero. Então, essa aqui está o quê? Errada. O gás tem sua temperatura aumentada na etapa AB. Na etapa AB, a temperatura aumentou. Beleza. E na etapa CA, opa, em CA, a temperatura permaneceu constante. Então, essa aqui está errada. E aí, o que foi correto afirmar? Que somente A1 é verdadeira. Então, por isso que a resposta está na letra B. Beleza?